Olá, boa noite pra você, hoje é quarta-feira, quinta-feira, tá claro, vamos ter um alerta segunda edição pra toda a Zona da Mata e Campo das Vertentes. Desde já, muito obrigada aí pela sua companhia, pelo seu carinho, onde quer que você esteja, viu? Quer ficar bem informado? Então fique comigo. Uma operação policial com o objetivo de combater a corrupção no sistema penitenciário foi realizada hoje em 13 municípios do Brasil, entre eles, 11 ficam em Minas Gerais. Murié foi uma das cidades onde houveram cumprimentos de mandados. Foram expedidos 23 mandados de prisão preventiva, 54 mandados de busca e apreensão e 5 medidas cautelares de afastamento de função pública. Segundo a Polícia Federal, essa operação panótico tinha como alvo servidores que ocupam altos cargos de direção dentro do sistema prisional. Essa força-tarefa, gente, ela investiga possíveis ocorrências de tráfico de drogas, concussão e corrupção passiva que envolvem detentos e servidores. Em uma apreensão foi encontrado dentro da cela de um detento uma barra de maconha e um celular com comprovantes de pagamento à esposa de um servidor, o que, segundo a Polícia Federal, é um forte indício de corrupção dentro do sistema. A operação foi coordenada pela Polícia Federal e contou com a participação de 214 policiais, entre eles a Polícia Civil, Militar e Penais. Está aí, portanto, essa força-tarefa, o trabalho em equipe sendo feito no Brasil, sendo que 11 municípios estão no estado de Minas Gerais. E olha só, gente, a Prefeitura de Juiz de Fora, ela ainda não deixou claro como é que está funcionando a vacinação de segunda dose no município essa semana. Ontem, a gente acompanhou a dificuldade em se vacinar das pessoas que tinham no cartão de vacinação a data de retorno escrita em lápis para o dia. Isso porque o município adiantou a vacinação de pessoas que receberam a primeira dose no início do mês de maio. A divulgação foi feita apenas nos canais de comunicação da Prefeitura. O presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Transporte Coletivo comentou sobre o caso. Vamos ver. Nós precisamos de mais clareza para nós passarmos a informação, para saber se o trabalhador perder a data, se ele vai poder vacinar posteriormente, como que vai ser, porque nós já esperamos tanto para essa vacina, perdemos vários companheiros de trabalho agora, chegar a hora da segunda dose que está marcada a data no cartão e a gente não vai conseguir vacinar, então o trabalhador vai ficar apreensivo em relação a isso. Nem todo mundo tem acesso ao site da Prefeitura, tem acesso à internet, essas coisas. Vai ter dificuldade. A gente iria divulgar uma nota hoje, lembrando deles da data, para eles olharem os cartões, mas às vezes vai dar divergência do que da data do cartão. Pois é, segundo a assessoria da Secretaria de Saúde, nesta semana a imunização segue o calendário divulgado pela Prefeitura, mas não deixa claro se as pessoas que têm as datas de retorno escritas no cartão de vacinação serão imunizadas. O calendário de vacinação da semana que vem ainda não foi divulgado. No sábado vai haver uma repescagem para quem tem 26 anos ou mais e por algum motivo perdeu a primeira dose e também para quem tomou a primeira dose da AstraZeneca nos dias 28, 29 e 30 de abril. Vale lembrar que essa repescagem pode ser vista aí no site da Prefeitura, só que nem todo mundo tem acesso ao portal, à internet, por isso gerou tanta dúvida. Eu vou reforçar para você que está na dúvida. Para quem tem 26 anos ou mais então no sábado, por algum motivo perdeu a primeira dose e também para quem tomou aquela primeira dose da AstraZeneca nas datas do dia 28, 29 e 30 de abril. São essas as pessoas que podem procurar os postos de vacinação no sábado para se imunizarem contra a Covid-19. A gente está tentando aí acompanhar um diálogo sempre com a assessoria de comunicação da Prefeitura de Juiz de Fora, que o objetivo é tirar todas as dúvidas, principalmente de você telespectador que está assistindo a gente e também das pessoas não chegarem lá e voltarem para casa sem a imunização contra o coronavírus, né? O governo de Minas Gerais desistiu de adquirir junto ao Fundo Soberano Russo a vacina anti-Covid-19 Sputnik V. A informação, gente, ela foi confirmada hoje pelo secretário de Estado de Saúde, que é o Fábio Baqueretti. A ideia era importar 428 mil doses, quantitativo suficiente aí para imunizar 1% da população mineira. Segundo o secretário, os russos oficializaram que eles não vão negociar poucas doses e não tem perspectiva de entrega. Baqueretti reforçou que a Sputnik V, ela não foi considerada para a formatação do calendário de vacinação em Minas Gerais, por isso o cronograma, ele não vai ser alterado. A ideia de vacinar todos os adultos até setembro continua de pé, a gente torce por isso, né? O secretário aí de Saúde, ele relatou ainda dificuldade do governo federal na entrega de doses da AstraZeneca por causa de problemas na produção nacional do ingrediente farmacêutico ativo, o IFA. Apesar disso, Baqueretti, ele contou o seguinte, ter recebido uma sinalização do Ministério da Saúde de que os problemas, eles não vão afetar o calendário de repasses. Nessa quarta, o Estado recebeu aí 339 mil e 530 doses exemplares da Pfizer e Coronavac. Mais de 12,6 milhões de injeções contra o coronavírus já foram aplicadas. Está aí, portanto, essa informação oficial repassada pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais. E aqui assim a gente faz um tour pela região. Vem comigo! A Prefeitura da cidade de Viçosa disponibilizou os protocolos e requerimentos para a volta aí de algumas atividades presenciais. Esses documentos, gente, eles dizem respeito aos eventos, jogos de futebol, clubes e também voltas às aulas. Laís Possani. No documento, a Prefeitura de Viçosa impõe regras para que as aulas presenciais ocorram nas escolas da rede privada do município. Para o retorno, todos os espaços das instituições de ensino precisam escalonar horário para entrada e saída das turmas e demarcar o chão com sinalização de circulação interna. As escolas só podem receber um terço da capacidade máxima de alunos, que precisam respeitar distanciamento de um metro e meio. A instituição só pode permitir a entrada de alunos que estiverem utilizando a máscara de forma correta, cobrindo boca e nariz. Exceto as crianças menores de dois anos. Dentro das salas de aula, as escolas vão precisar criar um mapa de lugares das carteiras. As refeições deverão ser preferencialmente realizadas nas salas de aula, em vez de utilizar o refeitório. A Prefeitura não informou ainda a data de retorno das escolas municipais e estaduais de forma presencial. Pois é, esse retorno às atividades deve ser feito de forma gradual e principalmente respeitando os protocolos de segurança, né gente? Agora vem comigo, olha só. Aqui a gente faz um tour pela região. Mais uma cidade aqui da nossa região, ela definiu uma data para o retorno das aulas presenciais. Em Cataguases, a rede privada, ela está autorizada a voltar a partir do dia 16 de agosto. A rede municipal e estadual, ela pode retornar dia 8 de setembro. O retorno, ele será de forma híbrida e facultativo. Sendo assim, aulas remotas continuam e só os alunos autorizados por pais e responsáveis voltam aí para as instituições. Segundo a Prefeitura lá de Cataguases, essa volta ao presencial, ela vai seguir os protocolos de segurança, levando em consideração a reorganização de espaços físicos, uso de álcool em gel e distanciamento. O executivo, ele informou também que limitações nas atividades presenciais e até mesmo a suspensão podem acontecer dependendo dos índices da Covid-19 na cidade. A Prefeitura diz que todos os profissionais da educação já receberam pelo menos a primeira dose da vacina contra a Covid-19 e que o município está na onda amarela do programa Minas Consciente, programa aí do Governo do Estado de Minas Gerais. Gente, agora vamos mudar de assunto. Como é que o ano está passando rápido, não é? Já é agosto. E agosto é um mês especial. O mês que comemoramos o Dia dos Pais. E sabe qual é o maior presente que um pai pode receber, pode querer? Sorrir com orgulho. E é claro que quando a gente fala de sorriso, a gente fala de pós-odonto suprema. Nossos parceiros de longa data que são especialistas em implantes e cuidados odontológicos. E no mês dos pais, sorrir com a pós-odonto suprema é muito fácil. São milhares de implantes realizados com qualidade, conforto e a segurança que o papai precisa e merece. E você pode aproveitar hoje mesmo. Então garanta o seu tratamento no mês dos pais com a pós-odonto suprema. Mande uma mensagem no zap que está no vídeo e agende aí a sua avaliação. Sorrir com orgulho e tranquilidade é com os especialistas em implantes da pós-odonto suprema. Com certeza o seu sorriso merece esse cuidado. E sim, você pode e também merece. É só entrar em contato, tá bom? Vou para um rápido intervalo comercial e volto em instantes. Não sai daí. Música Já estou de volta com o Alterosa Alerta, segunda edição para você. E olha só, gente. Uma mercearia foi arrombada e furtada na madrugada dessa terça-feira. Isso aconteceu na cidade de Bicas. Segundo a polícia militar, o suspeito realizou um pé de cabra para abrir a porta e invadir o local. Olha aí. Está vendo as imagens do momento aí desse arrombamento? Foram furtados R$ 3.700 do caixa e também um aparelho celular. Pelas imagens de circuito de segurança, é possível ver que o criminoso, ele fica ali no interior da mercearia por pelo menos uma hora. E ele usa uma lanterna para conseguir vasculhar o local. O proprietário do comércio, ele relatou que viu que o local tinha sido invadido apenas na manhã de terça-feira, quando chegou ali para trabalhar por volta das seis e meia da manhã. Olha só, o cara ficou ali uma hora dentro da mercearia fazendo a limpa. A polícia militar teve acesso aos circuitos de segurança e iniciou o rastreamento na intenção de localizar esse suspeito que aparece aí nas imagens. Até o momento, ele não foi encontrado pela polícia militar. Está aí esse roubo acontecendo de madrugada na mercearia aí, bem na cidade de Bicas. Qualquer informação a gente traz para você também. Agora, vem comigo, gente. Olha, eu tenho uma super dica para você aí que precisa de um espaço para realizar os seus atendimentos profissionais em todas as áreas, inclusive de saúde, como psicologia, fisioterapia e outros. O Grupo Criar, ele oferece salas amplas a partir de R$ 20,00 a hora para você aí receber os seus clientes com todo conforto. O ambiente, ele é sanitizado e a localização é ótima. Fica na rua Francisco Brande, número 183, do bairro São Mateus. Tire suas dúvidas e agende o seu atendimento no número 99153-2312. É só você entrar em contato. Uma jovem de 18 anos de idade, ela procurou a polícia nesta madrugada, depois de ter sido estuprada, quando andava na rua. Gente, olha só, segundo consta o documento policial, o crime aconteceu aí por volta de 3 horas da tarde de ontem. Ela contou aos policiais militares que estava passando pela avenida Eudóxio Infante Vieira, que fica no bairro Jockey Club 3, na zona norte de Juiz de Vora, quando ela foi obrigada por dois homens a entrar no veículo. Ela teria sido obrigada a manter relação sexual com um dos homens que estava no banco de trás do carro. Ela ainda disse que, ao tentar pedir socorro, foi agredida. Depois de abandonada na rua, a jovem foi para casa onde mora com a filha e uma amiga. Ela buscou a PM nesta madrugada para relatar o crime, foi levada ao HPS, onde, segundo a PM, ela ficou constatado também todo esse crime, o estupro. E a Polícia Civil agora vai investigar esse crime. Está aí essa jovem sendo abusada sexualmente, além de ter sido abusada sexualmente, ainda foi agredida dentro do veículo por esses dois marmanjos que a gente fica na torcida, né? Para que a polícia consiga identificar e prender o mais rápido possível. E olha só, o programa cultural Murilo Mendes, em Juiz de Vora, ele vai receber uma verba recorde de incentivo à cultura no município. Que notícia boa, né, gente? Esse anúncio foi feito hoje pela manhã pela Funalfa, em coletiva de imprensa. Vamos ver. Segundo representantes da Fundação Cultural Alfredo Ferreira Laje, a Funalfa, o montante de 2 milhões e 40 mil reais é um recorde dentro do programa cultural Murilo Mendes, de incentivo à cultura. É muito importante para que a gente diga o que nós viemos fazer na cultura de Juiz de Vora, né? Nessa questão do incentivo, nessa questão da valorização dos fazeres artísticos e culturais da cidade. O valor é usado para a reestruturação do programa, aumentando a participação popular. O primeiro edital que vai ser lançado é o Dá na Quebrada e será destinado às pessoas da periferia, com protagonismo da juventude. É um edital que terá um aporte de 200 mil reais, as inscrições vão até 22 de agosto, podem ser feitas pelo site da prefeitura e também presencialmente, com agendamento pelo WhatsApp. O público-alvo desse edital são coletividades, são grupos que já têm um trabalho ou que pretendem realizar um trabalho nos territórios periféricos. Então, a gente exige um mínimo de três pessoas em cada equipe e que um terço desse grupo seja de mulheres, cis ou trans. Também para trazer o protagonismo feminino, o protagonismo da juventude, porque a gente percebeu que o número de mulheres contempladas historicamente é muito pequeno. E no mesmo modo, no mesmo sentido, a gente pensa o edital Fernanda Miller de Cultura Trans, quando a gente pensa lá o LGBTQIA+, as travestis e transexuais são o grupo que menos acessam direitos. A gente quer dar esse recado e pensando não só a diversidade como algo a ser celebrado, mas como algo a ser questionado. Por que é que nós precisamos ainda, no ano de 2021, investir em políticas afirmativas? Porque a gente tem uma sociedade completamente distorcida quando a gente fala de direitos a determinados grupos. Editais voltados para a valorização das pessoas transexuais e da cultura negra também vão ser lançados em Juiz de Fora. Além do edital de ampla concorrência, que está sendo chamado de Murilão. A gente sabe que a cidade de Juiz de Fora é uma cidade muito grande, repleta de diversos artistas, de diversas áreas, que muitas das vezes, pela burocracia, pela forma que deve ser escrita, pela alta competitividade, muitos não ficam nem sabendo que esses editais estão vigentes, que eles podem pleitear ele, que eles são detentores daquele conhecimento que é possível. E aí, quando é feito vários editais, continua mantendo o edital grande, no caso o Murilão, está sendo chamado Murilão, com um milhão de reais, e esses outros pequenos editais, com 200 mil, 250 mil, 300 mil, eles fomentam regiões específicas. E aí, é possível que outras pessoas, que não eram contempladas, no caso, no Murilão, consigam agora concorrer com uma gama tão grande quanto, tão competente quanto, só que específico para aquela área, e aí você já se sente pertencente daquilo ali. Pois é, Juiz de Fora é uma cidade que respira cultura e a gente fica feliz em dar essa notícia. Gente, agora eu tenho uma super novidade para vocês. Sabem o Massa Macia? Melhor comida italiana e super tradicionalidade? Pois é, ela está completando 40 anos nessa semana, justo no Dia dos Pais. E para comemorar essa data incrível, eles têm um cardápio muito especial. Olha só, tem diversas massas, lasanhas e pratos especiais, além de ter massas e molhos para você fazer aí, na sua casa. Encomenda aí já seu almoço do Dia dos Pais. Visitem o Instagram, arroba Massa Macia, e liguem para esses números aqui embaixo, ó, o 3212-5201 ou 3212-7707. Garanta já a sua comemoração, seu pai vai achar uma delícia. Vou dar uma paradinha, vou para o intervalo e volto já já. Já estou de volta com a Alterosa Alerta, segunda edição. Quero convidar você a participar com a gente pelo nosso WhatsApp. Gente, compartilhe a sua história, sugere aí reportagens interessantes que podem receber a nossa equipe aí na sua cidade. 32-99938-5900, está aqui na tela o número do nosso WhatsApp para você de toda a região da Zona da Mata e Campo das Vertentes participar. A nossa equipe fica ali na redação, ó, com o dedinho nervoso, apostas aí para ter a sua participação. E olha só, neste domingo tem Dia dos Pais e tem JF da Sorte, edição especial. Quer ganhar um Jeep Renegade mais 30 mil reais? Garanta o seu JF da Sorte especial, Dia dos Pais. Dupla chance, gente. Você concorre a um Jeep Renegade mais 30 mil reais no quarto prêmio, 5 mil reais nos três primeiros sorteios e 10 giros da sorte de 1.500 reais cada. E lembrando, um Jeep Renegade mais 30 mil reais no quarto prêmio, hein? Você pode comprar o seu JF da Sorte pelo aplicativo e também fazer o pagamento pelo Pix. É muito fácil. Esse Jeep Renegade mais 30 mil reais podem ser seus. JF da Sorte, dupla chance. Quer ganhar? Compre já. Você pode ajudar a Pai Brasil também comprando o JF da Sorte e cedendo o direito de resgate. Boa sorte, aproveita e baixa o aplicativo, tá bom? Eu tô indo embora. Obrigada aí pela sua companhia, seu carinho. Tô de volta amanhã a partir das 7h15. Até lá. Tchau, tchau. 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 Tchau.